Oi galera, tudo bom aí com vocês? A tela verde da morte gera revolta em donos de S20. Quer dizer, até o celular de grife da Samsung, grife quer dizer coisa de rico, mais ou menos. O modelo premium da Samsung parecia dar defeito da morte, com sinais com listras surgindo na tela, além de imagem instável e piscando. Os relatos aparecem em vídeos do YouTube e também nos fóruns da fabricante, além de comunidades do Galaxy no Reddit. Por ora não se sabe a extensão do problema, até que tudo entrou em contato com a Samsung, mas até o momento não obteve resposta. De acordo com os relatos, os smartphones têm perto de um ano de uso e começam a dar um problema com os surgimentos de linha na tela, além de imagem instável e piscando. Com o tempo as linhas aumentam e o desfecho é um display que fica completamente branco ou verde, incapaz de demonstrar a imagem, tornando-se lá inutilizável. Esse tipo de problema, apelidado de tela verde da morte, não é inédito em equipamentos da Samsung. Sim, galera, já deu no S9, S9 Plus, depois de aproximadamente um ano de uso, tornava o display irresponsível, quer dizer, precisava. Cara, até os modelos primeiros da Samsung estão sofrendo com mudanças. Quer dizer, a pessoa usa um ano, ele vai ficar ruim assim, cara? Um celular caro não pode ter problemas assim. Não há informações oficiais sobre o que pode estar causando ou problema em eventuais correções. Um dos moderadores do fórum oficial da Samsung sugere reiniciar o celular em modo de segurança para tentar recuperar, mas, segundo o usuário afetado, não surte nenhum efeito. Ele informa, no entanto, que pode recuperar apenas com a troca da bateria, mas por uma assistência. Esse motivo é a pressão excessiva sobre o display. Galera, eu acho que não é por esses problemas aí, não. O problema é da própria fabricante por atualizações. Isso. Aí, vou mostrar para vocês, ó. Tira o som aí, para não tomar um strike, né? Tiramos o som aí, ó. Para mostrar o vídeo para vocês. A tela fica assim, galera. Da morte, ó. Como que a pessoa vai usar um celular assim? É, cara. E meio que impossível, cara. Embora os relatos venham se acumulando em diferentes espaços, o volume ainda aparece em pequeno. 18 mil pessoas já relataram esse problema aí, galera. Eu vou repetir aqui para vocês, ó. Olha essa tela, cara. Incapaz de ser usada. Me fale se dá para usar um celular desse, cara. Não dá, cara. Então, Samsung. Preste atenção nos seus usuários. E ir lá. Vai lá resolver esse erro. Olha aí, ó. Como é que fica a tela? A pessoa liga. Vai ficar assim? Vai ficar branca? Quer dizer, a pessoa pagou 4 mil conto por um celular ficar assim? É, todo bugado? Então é isso, gente. O que eu posso fazer com isso? Apenas estou alertando a vocês, né? Tomarem bastante cuidado com esse celular. E se for comprar ainda usado, tome cuidado, hein? É isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E falou, gente. Tchau, gente.